de Júlio Diniz, As Pupilas do Sr. Reitor. Uma tarde estavam as duas irmãs a trabalhar à janela do lado da rua. A luz do sol apenas dourava já os cimos dos montes mais elevados e longínquos. Aproximavam-se as horas às quais Daniel costumava passar ali. Já por mais de uma vez dirigia clara a vista para o caminho que ele ordinariamente seguia. Era uma vereda íngreme e tortuosa que vinha do alto da colina à planura, onde estava situada a casa, e daí descia ao val, centro principal do povoado. Porém, sempre que os olhares de clara tomavam aquela direção, encontravam-se com os da irmã e instintivamente se abaixavam logo. Margarida não estava também tranquila aquela tarde. Em toda a fisionomia dela, em todos os gestos e palavras denunciava-se, por sinais evidentes, um violento desassossego interior. De quando em quando voltava-se para clara, como se resolvida a falar-lhe, a comunicar-lhe a alguma coisa que a preocupava. Mas, num momento, parecia abandoná-la à resolução e permanecia silenciosa. O estado de espírito de uma e de outra mal lhes permitia sustentar a conversa, a qual proceder a feroxa e interrompida a todo o instante, por frequentes pausas. E aí E aí